Malu pra caralho Caralho, é maluco essa porra, mas não Só que não está o lixo ainda não Fico feliz de dizer que nenhum dos meus colegas estão machucados, não tem nenhuma baixa, né? Nós temos vários colegas nossos aqui que estão acidentados Fico feliz de dizer, nós, o povo, jogando um bobo a um no outro, machucando, machucando Querido, pra defender quem? Quem que vocês estão defendendo? Eu em regime disciplinar da Polícia Militar, eu estou com cinco Fábio Eu estou mostrando minha matrícula em jogo pra ir pra rua Eu, Eri Ribeiro, Tenente Coronel, é o Tenente Coronel Batalha da minha Corregedoria Respondendo Fábio desde o dia 8 de novembro, que eu estou ativizando por direitos Às vezes você tem regime disciplinar, mas eu também respondo Fábio como vocês, Corregedoria E sou regido por oficial da Polícia Militar Mas não vou me entregar, não tem braço do Estado que me caia O que está sendo feito aí é covardia, é injustiça Não é justo cada um de vocês, cada um de nós, tirarmos o nosso bolso pra pagar corrupto Não é legal o segurança dessa queda falar que cumpre ordem Não tem respeito a ordem manifestamente ilegal Nós sabemos disso Não precisa pegar a polvo do granadeiro Dá pra machucar um colega Desej que está com a testa machucada O colega está com o olho machucado Hoje não teve Black Block aqui que nós não permitimos Não teve Black Block Eu não sou Black Block Eu estou usando machucada pra tirar o gás de vocês Nós não permitimos Black Block hoje aqui nesse negócio Não teve um coquetel molotov Não teve um outro O Major Varela sabe, eu já tomei caixa de ovos Que vagabundo pra não jogar em colega meu Eu sou contrário a qualquer um de vocês Eu sou contrário a isso Eu não sou contrário a amarrar um vagabundo desse Essa corda vai amarrar um deputado vagabundo Puxar, arrastar Chega, chega, chega Brasília Brasília, três ministérios estão ocupados Quem? Está na hora de acabar Está na hora de romper Com essa tradição morta, corrupta desse país, gente Cabral é meu preso Tem nove processos que ele está respondendo Que enviou quinhentos e vinte milhões, moço Brasília, porra, do estado de manega rixa É toda hora corrupção, corrupção É a mãe, porra, da indústria É a mãe da indústria, gente Aí, aí, vai ser isso É o excesso Aí, coronel Isso é o excesso Está matando os nossos colegas, isso Isso está matando as pessoas Pra que isso? Aí, ganha o louco Aí, gente, cumpre a ordem Que ordens são essas, gente? Que ordens são essas que eles estão cumprindo? Tem que, coronel, viram que nós temos uma liminar Para entrar nessa casa A sociedade é tarde, onde os militares tiram a entrada Nós só queremos acompanhar a votação Que nos diz respeito Fico feliz que não tenha nenhuma baixa Doutros senhores Fico feliz mesmo Não tem o Black Block, a gente tem o Black Block Não tem ônibus incendiados Não tem carro incendiado Foi uma manifestação, sim, de esforço Os membros aqui mexeram Quando pudemos entrar O presidente coronel virou a iluminar Bem isso aqui pode ser A iluminar o permiso O presidente coronel leu Está proibido isso aqui Isso aqui é um atentado ao Estado Democrático de Direito Ele leu a iluminar Que proíbe grade Isso é um espaço público Eles leram Todos leram Que nós estávamos certos Eles é que estão errados Deveria ir entendendo Que estão a nós Em dez minutos Eles botaram uma lei Que prejudica a todos nós 3% nem é nada, né? Para nós somos assalariados é muito Para eles nem é nada Para nós somos assalariados É a escola da minha neta que eu pago Da tua filha É a tua alimentação Mas vão atirar em nós Para nos machucarem Botar caveirão Para nos machucarem Para matar um colega Arma de impacto controlado De perto Que perto mata, gente Que perto mata Muita Muita extensiva da força Da minha coronela Eu lhe respeito Que a minha coronela está dizendo O senhor leu a iluminar O senhor viu que ele O pão de restrição O pão de armamento Contra a força Só a força Infelizmente que você tem a força Isso é exato Nós temos a disposição Eu tenho disposição Eu sou maluco Eu tenho disposição Eu falo para os colegas lá fora Aqui É guerra medieval É nós na mão E vocês com exato Mas eu acreditava que vocês Dariam para cima e para baixo E não para machucar Os colegas estão machucados Os pormesários Vamos militar como vocês Já conseguiu O colegas está com o carro na terra O colegas está com o olho seguido Pode dizer quem? Ah, para os brefes Que participaram disso Isso é revolta Isso aqui é revolta Isso aqui não é vazio na noite Isso é revolta É revolta popular E a revolta popular Vai tomar conta desse país Gente, não tem jeito Vai chegar o momento Eu não tenho que escolher Vai chegar o momento Que vamos vir armados Que eu não devo Estar tomando porrada de vocês A revolta popular Vai tomar conta desse país Gente, eu estava em Brasília Nós invadimos o Ministério da Justiça Nós invadimos a Câmara de Deputados Vagabundo só respeita assim Eu tomo fogo de galerino vagabundo Vagabundo só respeita fogo E em Brasília foi a mesma coisa E invadimos a Câmara E pedimos a votação de um destaque Aqui vai acontecer a mesma coisa E infelizmente Vocês vão estar sendo usados Antes de que nós entramos nessa casa Mas uma hora nós vamos entrar Eu tenho 108 anos de idade Eu não vou se afetar Futuramente na minha contabilidade Muitos de vocês vão ser Então uma hora nós vamos ter que escolher o lado Que vocês estão Não tem jeito Uma hora nós vamos ter que largar isso aí Olha, agora é a vida dos meus filhos e meus netos Eu vou ter que largar isso aí Como foi aqui no dia 8 e 90 Os meus colegas nossos Não é que largar e passaram para o nosso lado Guardaram Como eu tenho 8 padres Não quero saber Me fala Vai me botar na rua Não me botar na rua Eu vou voltar Uma hora eu vou ter que escolher As coisas estão tomando rumo De confronto sério nesse país Não dá mais para retroceder Cada vez mais A revolução A revolução A revolta Vai tomar conta do nosso país Não pode ser Fazão Fica aí Fazão não pode Desde lá na nossa vida Fazão é ladrão Fazão é preso Fazão é preso A grana estava na porta dela Mas está presa Pissiane é ladrão Mafioso Inventou um câncer Mas veio votar Entendi o que estava vendo Para não ser preso Mas o outro estava aí votando Todos vão ser presos Todos Sem exceção Então, colegas Que feliz Que não tenha um de vocês machucado Para que ele estava machucado Um Eu tenho um colega nosso Para cá Eu lamento Uma hora você não vai ter que escolher O lado de todos Uma hora você escolher Uma boa tarde para vocês Agora, eu por mim Eu vou chamar todo mundo Para vir para cá Deputado Eles passaram por retroporto Não passaram porra lá de vocês Eles tem que tomar porrada Aqui também E é assim que eu falo Eu não tenho pato na língua não Não tomamos tiro porra lá de vocês Deputado Que passar aqui Tem que ser esculachado Tem que ser execrado Tem que entrar na porrada Todos nós retornos de vocês Eles tem que entrar Eu vou chamar todo mundo para cá Se me ouvir Eu vou chamar todo mundo para cá Tem que olhar o menino Não vai me derrubar grado não Não vamos vir para cá Como faz isso aqui Tem que passar um deputado Cadê o segurado Para não ficar com o pior Vai com o pior Então Vem para tentar tirar a gente Obrigado Eu vou chamar todo mundo para cá Eu vou chamar todo mundo para cá Eu vou chamar todo mundo para cá